Agora a gente fala sobre a mortandade de peixes lá em Carmo do Cajuru. Todo mundo bem assustado com o que foi registrado ontem e hoje no Ribeirão Empanturrado. São imagens que a gente recebeu dos nossos telespectadores. Vamos ver. Olha que tanto de peixe morto. Olha ali, gente, que covardia. Olha aqui. A quantidade de peixes mortos assustou quem passava próximo ao Ribeirão do Empanturrado, em Carmo do Cajuru. Olha que tanto de piaba, velho. Olha lá, velho. Que tanto de piaba morto, velho. De acordo com moradores da região, os animais começaram a aparecer assim há alguns dias. A prefeitura afirma que ao saber da mortandade, equipes foram ao local, mas não conseguiram determinar o que provocou o problema. Amostras da água foram coletadas para verificar a presença de alguma contaminação. É muito importante a gente explicar que é notório esse calor, né, essa falta de chuva, que falta oxigenação aos nossos rios, aos nossos ribeirões. Mas, além disso, também informo a vocês que a nossa equipe aqui, prontamente, a Jéssica, que é fiscal de meio ambiente, o Marino, que é técnico em meio ambiente, já está circulando aqui as empresas dos arredores para estar notificando para possíveis irregularidades no descarte dos dejetos dessa empresa. Também já estamos em contato com o Sahai, que faz, sim, o nosso tratamento de esgoto para averiguar algum possível feito que pode estar acontecendo aqui no nosso ribeirão. É muito triste isso aí, né, impossível calcular a quantidade de peixes que morreram ontem e hoje, lá no ribeirão, em Carmo do Cajuru, numa área urbana, bem perto, entre dois bairros ali na cidade. A última imagem que apareceu aí na tela, que mostra, né, uma água branca saindo, segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente e também a Prefeitura, nessa região existe uma empresa de laticínio que foi vistoriada e o que acontece, muita gente, inclusive, já está comentando aí, dizendo que essa empresa seria a causa desse problema. A Prefeitura vistoriou o local, essa empresa, ela trata a água que é utilizada nas atividades ali e despeja essa água, supostamente tratada, de volta no ribeirão. A Prefeitura, a princípio, essa imagem aí não encontrou nenhuma irregularidade, mas determinou um prazo de 24 horas para que essa empresa encerre o lançamento dessa água aí no ribeirão até que sejam feitas as análises da água para ver se tem algum contaminante ali que possa estar provocando a mortandade dos peixes. Tomara que descubram rápido para que isso não aconteça, para que mais peixes não morram lá em Carmo do Cajuru. E a gente segue acompanhando esse caso também.